Fala galerinha, e como é que vocês estão? Eu tô suave, tranquilão, aqui é o Tuto 6x7, e primeiro, a meta de hoje é 3.000 likes, galerinha, porque hoje é o meu primeiro vídeo, eu sei que vocês conseguem, é mostrando minha casa, é... Depois desse vídeo, eu vou mostrar a casa da minha avó, tá? Então, fala pessoal, então vamos mostrar minha casa, a primeira coisa que eu vou fazer, Meus brinquedos, eu também não sei porque eu tenho tantos brinquedos, assim, mais brinquedos, não sei porquê, porquê será? Ah, 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 eu não sei, pessoal, tô meio louquinho hoje, e aqui é dentro do meu carro, meu carro novo, E aí, dentro do meu, dentro do carro, hoje vai ter ousa de sair do carro, agora vou ir pra piscina, mentira, Essa é uma imã que eu fiz, eu não tenho piscina, E essa é minha irmã, Spider-Man, Essa é a minha irmã, do Batman, Tem rodinha ainda, Eu tenho 8 anos, ele tem 3, 5 anos a mais, E... Ah, o chapéu, não? Ah, Broga de bola, Eu não sei porquê eu falo broga, Porque é o meu novo gente, Fala, Gente, Eu tô quase dando, Nada, 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 Don't 6!